Louvado seja o Senhor, bom Jesus. Para sempre seja louvado. Caro padre Rubens, irmãos e irmãs, queremos acolher a todos para esta celebração. Eu vou dizendo a cidade, você levanta a mão, por favor. Navegante Santa Catarina, está aqui na frente. Em Bituva, Paraná, está lá. São Paulo, capital. Itapecirica da Serra. Ibiúna. Paricoera Sul. Taboão da Serra. Registro. São Miguel Arcanjo. Itapetininga. Guarulhos. Franco da Rocha. Embu das Ardes. Sorocaba. Quero também acolher a todos que acompanham pela rede de vida de televisão e pelos outros meios de comunicação. Essa semana recebi a mensagem do povo do Rio Claro, da cidade do Rio Claro, pedindo orações e também dizendo que sempre acompanha a nossa Santa Missa, aqui do Santuário do Senhor Bom Jesus. A todos, e aqueles que também estão em casa, uma salva de palmas. queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus que estamos ouvindo é do sexto domingo da Páscoa do Senhor. Não o sexto domingo depois da Páscoa. É do sexto domingo pascal do Senhor. Vivemos a Páscoa. e ela quer, na primeira leitura, alargar a nossa consciência de missão. Alargar a consciência de missão. O povo daquele tempo não tinha muita certeza se Deus queria salvar a todos ou queria salvar apenas os judeus. É a leitura de hoje que começa a alargar este processo. Pedro entra na casa de Cornélio que era pagão, batiza a família de Cornélio e mostra que todos, todos, todos devem ser salvos e amados por Deus. Aí a gente pode se perguntar nossa, que consciência pequena que eles tinham. mas às vezes ainda continua sendo a nossa consciência. Nós às vezes achamos que santos somos só nós que estamos aqui. Às vezes achamos que quem deve ser salvo somos só nós que estamos aqui participando desta igreja. E às vezes não percebemos que Deus quer salvar a todos. e fazemos às vezes distinções de raça, de sexo, de classe social, de diploma, de formação ou daqueles que têm ideias diferentes de nós. Fazemos diferença às vezes entre os bons e os maus, os que falharam na vida ou que estão falhando na vida nós deixamos de lado. assim a palavra de Deus de hoje nos chama a atenção para isso. É preciso incluir a todos e todos de fato é não deixar ninguém de fora. Inclusive aqueles que nós achamos às vezes que são os pecadores. Hoje há o preconceito diante do homossexualismo. há um preconceito diante do casal de segunda união ou de nova união como chamamos hoje. Há o preconceito com tantas coisas que nós precisamos entender. Deus quer salvar e amar a todos. Vamos dizer Deus quer salvar a segunda leitura de hoje também nos fala sobre este amor. Normalmente os filhos se parecem com os pais às vezes na voz às vezes no jeito de ser nós somos chamados a nos parecer com Deus a nos parecermos cada vez mais com Cristo e aí nós vamos compreender que no antigo testamento quem era Deus? era um juiz que ficava observando os nossos erros. No novo testamento há uma definição da carta de São João Deus é amor vamos dizer Deus é amor e se nós somos filhos de Deus nós devemos também ser amor. O amor é a condição o amor é o jeito de ser de Deus o amor vem de Deus e aí ele vai dizer filhinhos amemo-nos uns aos outros porque Deus é amor todas as vezes que nós saímos do amor seja por inveja seja por preconceito seja por orgulho de querer ser melhor do que os outros todas as vezes seja por guardar ressentimentos raivas ódios que às vezes tem por aí todas as vezes que nós saímos do amor nós saímos de Deus nós nos afastamos de Deus se ainda existe dentro de você sentimentos ruins como esses que eu falei ou outros você está se afastando de Deus mas se dentro de você existe o amor que não é um amor egoísta que não pensa em si mesmo mas pensa no outro é preciso fazer e ter consciência de que nós estamos em Deus porém o processo de amar é um processo que deve nos levar a uma conversão a cada dia olhar a vida com amor olhar as pessoas com amor olhar a natureza com amor estamos vendo aí no Rio Grande do Sul tantas vítimas tanta fatalidade é preciso a solidariedade os nossos gestos de solidariedade por essas pessoas é amor mas é preciso também uma conversão os fatos devem nos levar a conversão como nós tratamos a natureza como nós tratamos a Amazônia como que nós respeitamos esses dons preciosos de Deus como nos ensina o Papa Francisco quando eu era criança eu vi uma frase assim quando a gente peca Deus perdoa mas a natureza não perdoa e é fruto disso que estamos vendo tanta fatalidade em algumas regiões é preciso a nossa solidariedade por fim o evangelho de hoje para nós vivemos os dez mandamentos que são a orientação da nossa vida para os rabinos eram 613 leis no tempo de Jesus Jesus resume o seguimento a um mandamento amar a Deus e amar o próximo perto da última ceia Jesus vai mais profundamente e vai dizer amai-vos uns aos outros como eu vos amei e mais ainda ele vai dizer amai-vos como eu vos tenho amado e esta é a medida a medida do amor é a medida de Cristo e a medida de Cristo é a cruz amai-vos como eu vos tenho amado e a cruz não é sinal de morte não é sinal de doação é sinal de viver em favor da vida em favor dos irmãos assim nós aprendemos a estar inseridos em Cristo pelo batismo e pela eucaristia nós somos alimentados de Cristo para no dia a dia vivermos o amor aos nossos irmãos é o amor quem vai nos salvar por isso amemo-nos uns aos outros como Jesus nos amou amém 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 Obrigado.